Olá, pessoal! O Brasil está com um recorde de pessoas inadimplentes. Sair do vermelho é o primeiro passo para que você busque uma vida financeira mais saudável e equilibrada. Vou passar para vocês cinco passos essenciais para quem busca quitar os débitos e recomeçar a vida financeira de forma mais sadia. Primeiro, analise a sua situação. Conhecer seu cenário atual é o primeiro passo para você poder quitar todas as suas pendências. Isso parte do princípio de que você deve fazer e conhecer o valor da dívida, para quem você deve e, caso necessário, quais as alternativas de crédito disponíveis para auxiliar esse pagamento. Segundo, liste e reduz os seus gastos. A melhor maneira de controlar os seus gastos é organizando e sabendo quais são os itens existentes em seu orçamento e, quando se consegue isso, fica muito mais fácil planejar o futuro e definir o que é dispensável e o que pode ser cortado. Por exemplo, frequências em bares e restaurantes ou televisão a cabo, alguns exemplos de gastos que podem ser cortados se não forem essenciais. Para esse tipo de controle, você pode utilizar desde um bloco de anotações até uma planilha Excel ou até mesmo um aplicativo no seu celular. Terceiro, pesquise e negocie antes de gastar. É necessário pesquisar lojas físicas e eletrônicas para fazer o melhor negócio possível. Ao fechar a compra, também é importante, quando possível, negociar a forma de pagamento para não pesar no orçamento mensal. Sugiro sempre tentar negociar no parcelamento, mas atente-se aos juros. Quarto, comece pelos juros mais altos. Quitar as dívidas com juros mais elevados deve ser a sua prioridade, para sair do vermelho, já que elas consomem dinheiro mais rapidamente. Quinto, renegocie. Ao invés de esperar a data de vencimento, tente renegociar o prazo ou até mesmo a dívida em si. Isso pode ser feito pedindo o maior número de parcelas ou, em algum caso, determinando o valor que você pretende pagar. Essas são as dicas de hoje. Tenham todos uma ótima e abençoada semana. Até a próxima coluna. E, como sempre digo, vamos em frente.